e informando sempre que também no nosso jornalismo, jornalismo da CIC TV. Bom, e sobre essa alta no número de casos e óbitos, a gente conversa agora com o doutor Juan Miguel, infectologista e pesquisador da Fiocruz, que já é o nosso parceiro máster aqui do Câmera Mais, pra gente entender toda a evolução da doença, o comportamento do estado de Rondônia. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom, doutor, a gente teve aí na terça-feira mais de mil casos confirmados. E ontem, mais de 700 casos e 20 óbitos. Essa oscilação de casos, esses casos confirmados oscilando e tudo mais, é uma característica de uma pandemia? É uma característica claríssima de uma doença transmitida respiratoriamente. Ela tem uma inestabilidade muito grande e acontecem vários eventos que modificam o número de casos diários. Mas temos que ter em conta algo muito importante, que também o número de casos diagnosticados por dia depende da oferta de testes que os serviços de saúde têm. Alguns dias se processam mais exames, outros dias se processam menos exames, e aí parece que aumenta e diminui por conta somente da transmissão. Mas temos que ver que tem eventos fora da transmissão que também alteram esse número de casos diários. Doutor, e que fatores costumam influenciar para essa movimentação da curva? O principal que nós temos visto, basicamente, é o efeito do distanciamento social em termos de controle. Mas as medidas clássicas, agora clássicas, da nossa pandemia, como o uso de máscaras, estar sempre atento à distância e evitar aglomerações, evitar locais fechados, tudo isso influencia o número de casos que influenciam a transmissão da doença. Doutor, aqui em Rondônia, a gente já pode considerar que durante todo este período de pandemia, a gente já chegou algum dia ao pico da doença? Muito difícil chegar a essa conclusão. A análise dos dados dá a entender que não chegamos no pico, que estamos provavelmente alcançando um patamar, ou seja, provavelmente não é um pico de um momento para outro, mas uma curva que nos dá um número de casos diários que se está estabilizando em promédio, mais de 500 casos por dia em promédio. Então, tem dias de 200, tem dias de 100, tem dias de mil. Aí, quando fazemos o promédio, temos um promédio aproximado de mais de 500 casos por dia. Então, é não um pico, mas sim uma meseta, um platô que atingimos. Doutor, e se compararmos Rondônia a outros estados da região norte, essa média móvel de óbitos, qual seria a sua avaliação? Uma avaliação possível, e conversando com vários colegas da UTI e das enfermarias, é que as equipes médicas e de saúde, completamente, uma equipe completa, trabalhando já há mais de quatro meses com casos de COVID, as equipes cada vez estão muito mais experientes no tratamento dos pacientes. Elas sabem, agora, com mais firmeza, em que momento iniciar tratamento, por exemplo, com anticoagulantes, em que momento iniciar o tratamento com corticoides, que são os tratamentos que nós vemos que têm efeito nos casos mais graves de COVID. Então, as equipes estão ficando mais expertas no tratamento. Isso, com certeza, leva a uma diminuição no número de óbitos. Doutor, ainda é muito difícil a gente estimar quantos por cento da população do estado de Rondônia já contraiu a doença, né? Porque temos uma subnotificação, não há... É possível já saber este número, de fato, qual é a parcela da população do estado que já foi contaminada? Só através de estimativas. Ou, se fizéssemos um estudo epidemiológico em que pudéssemos fazer a sorologia de uma parcela da população escolhida aleatoriamente, aí nós teríamos um dado um pouco mais certo. Mas, por enquanto, nós só sabemos que provavelmente mais ou menos 10% da população possa já ter entrado em contato com o vírus. Doutor, vou pegar o senhor um pouquinho de surpresa, se não se sentir à vontade para responder, claro, pode se manifestar sobre isso. Mas eu tenho percebido nas ruas já as pessoas ali muito instigando a possibilidade de que tem um conhecido que já pegou uma segunda vez a doença. Temos casos registrados e confirmados em Rondônia de pessoas que contraíram a doença duas vezes? Essa é uma resposta impossível de dar. Por quê? Porque tem pessoas, e uma parcela da população, ela evolui durante 30 ou 60, ainda não sabemos se 90 dias, por exemplo, 3 meses com sintomas. Então, não é uma reinfecção. Os sintomas também aumentam e diminuem. E a pessoa pode pensar que voltou a infectar-se. Mas é a mesma infecção do início. Então, não temos ainda como confirmar se se trata de um outro vírus. Aí poderíamos fazer um estudo e analisando o vírus inicial e analisando o vírus depois de 3 meses, saber se se trata do mesmo vírus ou se trata de um vírus diferente. Mas, lendo a literatura, não existe ainda um registro claro de uma pessoa que se infectou ela mesma mais de duas vezes. Então, poderíamos, deixa eu até, dar uma praticidade para esse exemplo. Eu tive Covid há cerca de 35 dias e a tosse permanece. No meu exame, o IgM, ele já não está mais reagente. Eu tenho apenas o IgG reagente. Então, significa que, se você continua ali com algum sintoma sugestivo à Covid-19, mas você está ali com os anticorpos presentes, o IgG reagente, você não transmite mais e às vezes as pessoas se confundem achando que estão pegando pela segunda vez. Perfeitamente. provavelmente não transmite mais. Provavelmente, por exemplo, se em você fizéssemos um teste de swab com pesquisa PCR, pode ser que se detectem ainda, que se detectem ainda material genético em algumas células que ficam descamando do pulmão e sendo coletadas e detectadas no suave nasal. Mas não significa que tenha um vírus capaz de infectar outras pessoas. Significa que ainda tem detecção de material genético de vírus provavelmente não infectante. Está certo, doutor. A gente gosta muito de conversar com o senhor, sempre trazendo esclarecimentos. O espaço do CâmeraMais fica aberto. Caso haja qualquer novidade, pode contatar a gente e voltar aqui conosco. Está certo? Obrigada. Por nada, bom dia. É muito bom falar com quem entende do assunto e aprender a cada dia um pouquinho mais sobre essa doença, que é uma doença nova, causa certa confusão. Às vezes a gente tem ali algumas incertezas, dúvidas, mas aos poucos a gente vem tentando esclarecer tudo de forma bem clara e objetiva aqui no CâmeraMais e nos demais programas da casa, né, Duda?